E aí DJ GM, é a Mandrake, Mandrake na voz Como é falho ser humano, podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou, que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado, veio de Adão e Eva Agora quem são vocês, pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez, com assemelhância e muito amor Caprichando a criação, tem a ciência e duvidou Mas explica aí doutor, como o cego enxergou Paralítico andou, isso é obra do Senhor A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça Como é falho ser humano, podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou, que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado, veio de Adão e Eva Agora quem são vocês, pra bater o martelo aqui na terra? Deus nos fez, você melhor se muito amor Caprichou na criação, TSS duvidou Mas explica aí doutor, como o cego enxergou Paralítico andou, isso é obra do Senhor A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça Rei do C Rei do C Rei do C Rei do C Tênis, tem que respeitar É, muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam, não amarela e vai contra a maré É, sigo um velho ditado e guardo no pé É, sigo um velho ditado e guardo no meu coração Que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé, que seja com o pé no chão É, muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam, não amarela e vai contra a maré É, sigo um velho ditado e guardo no meu coração Que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé Era uma vez um cara, moleque de quebrada, da pele escura, mano Bom samaritano tinha vários planos de ficar rico esse ano Tô a pé, tô na fé, tô tentando Tô sonhando com o carro do ano, batalhando desde os quinze anos De bloco em bloco meu castelo vai aumentando Da favela pro mundo, foi tudo acontecendo Garota evoluindo, só foi questão de tempo Foi do lixo pro luxo, foi do pouco pro muito Foi muita fé no painé Eu já entreguei água, já tropei no farol Hoje trampo no funk, artista mundial Ajoelha agradeço É, muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam, não amarela e vai contra a maré Sigo um velho ditado e guardo no meu coração Que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé Que seja com o pé no chão Era uma vez um cara, moleque de quebrada, da pele escura, mano Bom samaritano tinha vários planos De ficar rica esse ano Tô a pé, tô na fé, tô tentando Tô sonhando com o carro do ano Batalhando desde os quinze anos De bloco em bloco meu castelo vai aumentando Da favela pro mundo, foi tudo acontecendo Garota evoluindo, só foi questão de tempo Foi do lixo pro luxo, do pouco pro muito É muita fé no painé Eu já entreguei água, já trampei no farol Hoje trampo com o funk, artista mundial Ajoelha agradeço Chuva de benção nos merecedor É muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gela, não amarela e vai contra a maré Sigo um velho ditado e guardo no meu coração Que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé Que seja com o pé no chão Tênis tem que respeitar É isso aí guerreiros de fé Tênis, Paulina capital Limpe menor ralé Tamo junto Pro É mano A vida é desse jeito Escolhas Objetivos Metas Basta você querer Basta você enxergar o que tá na sua frente Fecha o ouvido pra muitos mano Escuta só o que te agrada Escuta só o que te faz bem Tá ligado mano? Vou contar um pouco da minha história De quando eu andei na escuridão Eu achei que não tinha mais volta Muita poluição no coração Vários momentos vão Mas também não me esqueço dos dias ruins Já ganhei vários não E agora tô na luta do si É só você ver Que tem uma parede na frente Vé pra acontecer Que ela cai derretete Mata esmagada serpente Quebra o laço do passarinheiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Então bola pra frente É só você ver Que tem uma parede na frente Vé pra acontecer Que ela cai derretete Mata esmagada serpente Quebra o laço do passarinheiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Então bola pra frente Vou contar um pouco da minha história De quando eu andei na escuridão Eu achei que não tinha mais volta Muita poluição no coração Vários momentos vão Mas também não me esqueço dos dias ruins Já ganhei vários não E agora tô na luta do si É só você ver É só você ver Que tem uma parede na frente Vé pra acontecer Que ela cai derretete Mata esmagada serpente Quebra o laço do passarinheiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Então bola pra frente Que eu mando aqui na voz Que eu mando aqui na voz Diretamente é... Restante Love Pack E se eu falar o tato de robô que eu comprei esse ano Vão falar que eu tô mentindo Vão falar que eu tô roubando A tchuinha, a teneira A vez trompeta e amarela De tanto cor tá de giro Os pneus ficou careca Então de vim toca uns gol No meio da favela Saca dos retrovisores Liga o biscalé É os menor que já vai, oh Tira de giro e já era Pica no tambor É porque a vida é Só vacuna reta Só vacuna reta Nas vangelas Nas favelas não tem sinal E os menor toca os tramboyos Os motoloque é o tom Que toca no barro, no asfalto e no rumo Os da guitarra radical É o quintal dos perigosos Respeita meu bão Desconhecido o bisafô Nas favelas é sem sinal E os menor toca os tramboyos Os motoloque é o tom Toca no barro, no asfalto e no rumo Os da guitarra radical É o quintal dos perigosos Respeita meu bão Respeita meu bão Desconhecido o bisafô É o GL, é a linha e placar o bão É o GL, é a linha e placar o bão Vão falar que eu tô mentindo Vão falar que eu tô roubando A tchuinha, a teneira Avestrão preto e amarela De tato corta de giro Os pneus ficou careca Então de vintó com os robôs No meio da favela Sacado os retrovisor Ligo o biscalé É os menor que já vai Dia de giro e já era Fica no pão É porque a vida é Só vacuna reta Só vacuna reta Nas favela Nas favela não tem sinal E os menor toca os tramboyos Os motoloque é o tom Que toca no barro, no asfalto e no rumo Os da guitarra radical É o quintal dos perigosos Respeita meu bão Desconhecido o bisafô Nas favela é sem sinal E os menor toca os tramboyos Os motoloque é o tom Toca no barro, no asfalto e no rumo Os da guitarra radical É o quintal dos perigosos Respeita meu bão Desconhecido o bisafô É o GL, é o LI e placar o mais bom Diretamente é Respeita meu bão Desconhecido o bisafô Desconhecido o bisafô Desconhecido o bisafô E aí DJ GM Que é o mandrake, mandrake na voz Esse pésinho 35 que me deixa louco Essa covinha no sorriso, sorriso maroto Ela não anda, ela desfila e esfila com gozo Esse é daquelas quando passa tu quebra o pescoço Essa garota é uma louqueira Bota Juliette, mistura a Maria Gueixa Tatuí Marquinha, ela tá demais Tá demais Vai morena Deixa esse cabelo solto Joga a maquiagem Tá ficando pena Olha esse rebolado Me deixa pirado E tá roubado a cena Passado que é perigoso Eu vou jogar seu jogo Porque eu sou problema Não mexe comigo não Vai morena Deixa esse cabelo solto Joga a maquiagem Tá ficando pena Olha esse rebolado Me deixa pirado E tá roubado a cena Passado que é perigoso Eu vou jogar seu jogo Porque eu sou problema Não mexe comigo não Que é o de DJ Que é o melhor de São Paulo Morena 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 Esse pésinho trinta, esse que me deixa louco Essa covinha no sorriso, sorriso maroto Ela não anda, ela desfila e desfila com gozo Esse é daquelas quando passa tu quebra o pescoço Essa garota é uma louqueira Bota a Juliette, mistura a Maria Gueixa Tatuí, marquinha, ela tá demais Tá demais Vai morena Esse é esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando pena Olha esse que é bolado Me deixou pirado e tá roubando a cena Passado que é perigoso, eu vou jogar seu jogo Porque eu sou problema Não mexe comigo não Vai morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando pena Olha esse que é bolado Me deixou pirado e tá roubando a cena Passado que é perigoso, eu vou jogar seu jogo Porque eu sou problema Não mexe comigo não Que a gente geme O melhor de São Paulo Fim da quarentena E se eu te conto a minha história Nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado Voltava do zero e seria só tempo perdido E com letra por letra Escrevi sem caneta que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno Só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis Ver minha mãezinha e meus irmãos felizes Ver minha família bem Isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é Ver vocês felizes Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é Ver vocês felizes Minha felicidade é Ver vocês felizes Alô pai, alô mãe Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo E se eu te conto a minha história Nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado Voltava do zero e seria só tempo perdido É que letra por letra Escrevi sem caneta Que o dia iria chegar Alô mãe Chegou a hora Olha o que eu prometi pra senhora Nunca ruim uma goma da hora Não chora mais de veneno Só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis Vê minha mãezinha Meus irmãos felizes Vê minha família bem Isso é tudo pra mim Alô pai Alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é Ver vocês feliz Alô pai Alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é Ver vocês feliz Minha felicidade é Ver vocês feliz DJ GM É o MD DJ GM É o MD Alô pai Alô pai Alô pai E aí DJ GM Que é o mandrake Mandrake na van Me veio um flashback do passado De quando a gente se conheceu Tava malu e nosso santo bateu Era a martinela do cabral Do show do da leste Você tava de vermelho Red spring blade verde e preto Fez prancha babyliss bateu na bunda o cabelão Alete da minha lupa combinava com o batom E na pista do lado BBB do bichote Ninguém tava na pista Cheirou no camarote Pulseirinha esgotada Piriei por fechada Eu tava com a mais grata Me lembro como alguém São lembranças de momentos Que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos Que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos Que se foi com o vento Que se foi com o vento Que se foi com o vento E não volta mais O cabelo Red spring blade Fez prancha babyliss bateu na bunda o cabelão Alete da minha lupa combinava com o batom E na pista do lado BBB do bichote Ninguém tava na pista Cheirou no camarote Pulseirinha esgotada Piriei por fechada Eu tava com a mais grata Me lembro como alguém São lembranças de momentos Que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos Que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos Que se foi com o vento E não volta mais Ah Oh 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 Diretamente é, Restore de Slovakia 2021 Pediram hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussu Mais um dia com um Vou de naveira mó break Na cara jujô Vou de novo o Alex E uma gama na sul Tão me ligando pra nós tumultuar Fecha comigo e tá de coração Tem varas no meu pé Mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Pra iôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Vida nova, novos planos pra viver DJ MT DJ GM, quem passou? 2021, pediram o hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussu Mais um dia com um, vou de naveira mó breque Na cara jujô, vou de novo Rolex E uma goma na sul, tão me ligando Pra nós tumultuar Só menino bom Que fecha comigo e tá de coração Tem várias no meu pé, mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Pra iôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Vida nova, novos planos pra viver DJ MT DJ GM que passou E aí DJ GM? É o Madraque, o Madraque na bota Anoiteceu na favela Barulhão de bololô Era os menor de trator Eita porra, três recapotou Os Madraque deu fuga na quebra Mas também com uma nave daquela Milito, cê tá cilindrada Caiu na viela Sorte que ele liga os morador Se aprovinhou, não cago, é tora O barraque é quem tá nos roubou E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O alame jogui pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O alame jogui pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa E agora é só arrancar as peças A 301 301 no Tp do Copom Eu tô sem viatura no momento de status 1 Pra ver o SQR, tem condições do senhor encostar por lá? Vem, vem na porta porra Diretamente, restante love time Anoiteceu na favela Barulhão de bololô Era os menor de trator Eta porra! Nem se capotou Os madraque deu fogão na quebra Mas também com uma nave daquela Milito, se ela tá cilindrada Caiu na viela Sorte que ele liga os morador Se aprovinhou, não cago, é tora O barraque é quem tá nos roubou E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O alame jogui pela janela O meu sonho era ter uma nova e desça E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O alame jogui pela janela O meu sonho era ter uma nova e desça E agora é só arrancar as peças Vai você Você tá pensando que eu sou videogame Que tenho várias vidas E quer saber de uma coisa? Eu vou até desligar o rádio da abertura Pra não ouvir mais um absurdo desse aí Que é sério? Diretamente é Restante Lovefuck Restante Lovefuck É o GM no beat Emplacando mais uma Esse cara quer saber mais da nossa vida É que tem uns curiosos Que quer saber de onde eu vim Pra onde eu vou Se minha corrente é ouro Essa eu comprei lá no posto em piranga Quer saber quanto tenho no bolso Vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos E os magrelo das antigas Tá gordão de grana Deixa eles pensar, deixa eles saber Quem é que tá no poder? Quem é que tá no poder? Se tu não conhece Eu vou te dizer É os favelado Que toca C, M, A, X, R, E Eles vão ver e vai tentar fazer igual Assiste aí os favela vencer Nós passou de ser tirado Eu vou de cabelo Eu vou de cabelo Na gila e camisa de time Radei banha todo de ouro Minuto de caxine Dinheiro pra nós é mato E nós vai multiplicado Se quer saber de onde vem Depois te conto É que tem uns curiosos Se quer saber de onde eu vim Pra onde eu vou Se minha corrente é ouro Essa eu comprei lá no posto em piranga Quer saber quanto tenho no bolso Vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos E os magrelo das antigas Tá gordão de grana É o GM no beat Emplacando mais um É que tem uns curiosos Que quer saber de onde eu vim Pra onde eu vou Se minha corrente é ouro Essa eu comprei lá no posto em piranga Quer saber quanto tenho no bolso Vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos E os magrelo das antigas Tá gordão de grana Deixa eles pensar Deixa eles saber Quem é que tá no poder Se tu não conhece eu vou te dizer É os favelado Se toca as PM e a XRE Eles vão ver e vai tentar fazer igual Assiste aí os favela vencer Nós cansou de ser tirado Eu vou de cabelo Eu vou de cabelo Eu vou de cabelo Eu vou de cabelo Em piranga Quer saber quanto tenho no bolso Vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos E os magrelo das antigas Tá gordão de grana Diretamente Diretamente Gastão dos mafiosos Boa 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 DJ Jam Dessa vez eu pensei que eu não ia escarpar, moleque Por um pouco Vida isolante na placa Pensou que era o 3 e era nada Não dá pra pegar Esses menores Se de cento e sessenta destrava, imagina o que faz de forró Não dá pra pegar esses menor, não dá pra pegar E os menor que então foi na contramão, tirou do busão, passou a milhão e subiu Uma ladeirada quebrada, cento e sessenta, eu faço virar bi Multiplico qualquer cilindrada Acelera, acelera Se é o Alvinho Guarap, eu caio os mandra que conhece a sua de terra Quase pega, mas não pega Pegou um cantinho de uma um pata e caiu a minha guerra Acelera, acelera Se é o Alvinho Guarap, eu caio os mandra que conhece a sua de terra Quase pega, mas não pega Pegou um cantinho de uma um pata e caiu a minha guerra Fita isolante na placa, pensou que era o três e era nada Não dá pra pegar esses menor, não dá pra pegar esses menor Não dá pra pegar E os menor que então foi na contramão, tirou do busão, passou a milhão e subiu Uma ladeirada quebrada, cento e sessenta, eu faço virar bi Multiplico qualquer cilindrada Acelera, acelera Acelera, acelera Se é o Alvinho Guarap, eu caio os mandra que conhece a sua de terra Quase pega, mas não pega Pegou um cantinho de uma um pata e caiu a minha guerra Acelera, acelera Se é o Alvinho Guarap, eu caio os mandra que conhece a sua de terra Quase pega, mas não pega Pegou um cantinho de uma um pata e caiu a minha guerra Acelera Direitamente Restores love fuck Acelera Pegada Acelera Pegada Precisão Direitamente Restores love fuck Vai, e o guarda-roupa dos menor ralé vale uma moeda Faz um tempo que eu guardei as polo play e a reserva A eco, boné de laço, minha goma virou museu De tanto kit jogador e que as fontes me forneceu Só trato na garagem, foi tantas que eu comprei Meus robôs virou chucada de tanto que eu roletei Fireblade a mil e cem, Hornet, Abacate e Ten Pique em museu dos manda que isso que é foda, né man? Fireblade a mil e cem, Hornet, Abacate e Ten Pique em museu dos manda que isso que é foda Investimento forte, tô trajado nas fotos Menor, aleta, então filha, avisa lá meu sócio Que é só pra no relíquia, mas não é querendo pá É tratar roupa que o guarda-roupa, né, quer fechar O USP pega Quer rajada de hit? Só ligar o arcabit E o guarda-roupa dos menor, ale, vale uma moeda Faz um tempo que eu guardei as polo play e a reserva Aeco, boné de laço, minha goma virou museu De tanto kit jogador e que as fontes me forneceu Só trato na garagem, foi tantas que eu comprei Meus robôs virou chucada de tanto que eu roletei Fireblade a mil e cem, Hornet, Abacate e Ten Peque museu dos manda que isso que é foda Fireblade a mil e cem, Hornet, Abacate e Ten Peque museu dos manda que isso que é foda Investimento forte, tô trajado nas fotos Menor, aleta, então filha, avisa lá meu sócio Quer sopar no relíquia, mas não é querer dubar É tratar a roupa que o guarda-roupa, né, quer fechar O USP pega Quer rajada de hit? Só ligar o arcabit E aí DJ Gem, é Mandrake, Mandrake na voz XMT Diretamente é Restante Love Fuck É, quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, é, acredita Naquele que sempre te ajudou Senhor, é, acredita Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, é, acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre te ajudou Senhor, é, acredita Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita 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 Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, é, acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, é, acredita Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, é, acredita Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre te ajudou Senhor, é, acredita Senhor, é e, acredita É, acredita DJ GM Olha os mena de trator, olha os mena de trator Tô querendo, tô pra fazer barulhão E chuta que ele gritou Agora a fé na raro show Sente a vibe, a brisa do flow Entrei em campo agora e já fiz o gol Entrei em campo agora e já fiz o gol Eles querem falar de mim Eles tem muita iva, já te tem Porque não sabe nem o preço que eu vivi Eu não sofri nem a metade que eu sofri Então pode falar, deixa eles falar De onde eu tô nem dá pra escutar Tô nas autoras No meu chato, para de falar Manda um capo, dois Saqueado na gama Criticava e hoje Fala que é meu fã Congelado, mano Eu tô em Amsterdão Amsterdão Olha os galera quebrada Tá no topo com a vida mudada, né? Hoje nós só dá risada Do sofrimento que nós já passou E eu jamais me esqueci Da de fé que sempre correu por mim E hoje, todo trajado de Nike E ela é uma chave de Louisville Eu vim de um lugar que se tu ver tu vai chorar de dó Pode eu sentir frio e sentir minha barriga dando mão Vi vários amigos se perdendo na porra do pó E eu na esperança de ver minha mãe na goma melhor Uau, hoje eu tô bem 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 melhor Olha os menor promissor Cê pensou que era infrator? Tá impressionada com libide na mão Tem que ver o que o GM lançou Paga a vista e cancela a prestação Mostrou a vista pra recalcar, deixou Tô em cama só de apresentação Tipo o perigo eminente É, e nem a vaca eu vou deixar pra invejoso Camuflado que tenta colar do lado mais Fiz minha cota e guardei bem na minha memória Que tava na pior fase pra no mundo de briar, vai Cês tem dinheiro? Cês tem a roupa da moda? Só que pra colar do lado ainda Nós tá bem mais se acostumado Com o destaque tá causando um piripaca Cada linha que o bonde manda De polichete Dólar na mesa equivale o que pingou na conta Enquanto nós transverte Pensa quantas recusou de vestir a camisa E pegando um recorre Enquanto segue liberdade Os amigos de infância Os bandidos moleque Vê se acredita na sorte A Focus Watch tá bem calibrada Eu tô de maquilar e só cortando o vento As carenagem toda aprimorada Fica extravagante que nem meu talento Na tatuagem é a placa berrada Essa canta ou de funk não tem argumento Pra contestar que a nossa vitória Foi feita no merecimento Diretamente é Restante Love Truck É a Olímpia ou raridade 2-0-2-1 É na visão É a Mandrake, Mandrake na voz E o DJ Gemma 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 WG Splunk Foi quem lançou? Fudeu! Dias de luta E dias de glória também Sou maloqueiro de fé Que nunca desiste amém Graças a papai do céu Quem me concedeu esse dom De caneta várias letras E de expandir o meu som Um salve pra todas as quebradas Pra todos os meninos bons Meu Deus abençoa as favelas Que lutam na revolução Eu orei Conquistei Aquela que eu queria Tá quitada, tá em dia Tempeguei Batalhei Olha só uma quem diria O menor periferia Eu orei Conquistei Aquela que eu queria Tá quitada, tá em dia Tempeguei Batalhei Batalhei Olha só uma quem diria O menor periferia Diretamente Diretamente Rescute Lovefuck WG Splunk Foi quem lançou? Fudeu! Dias de luta E dias de glória também Sou maloqueiro de fé Que nunca desiste Amém Graças a papai do céu Que me concedeu esse dom De caneta várias letras E de expandir o meu som Um salve pra todas as quebradas Pra todos os meninos bons Meu Deus abençoa as favelas Que lutam na revolução Eu orei Conquistei Aquela que eu queria Tá quitada, tá em dia Tempeguei Batalhei Olha só uma quem diria O menor periferia Eu orei Conquistei Aquela que eu queria Tá quitada, tá em dia Tempeguei Batalhei Olha só uma quem diria O menor periferia WG Splat Funk Copiar não Diretamente Restantes Lovefuck Dá até vontade de chorar De ver tudo que nós passou Fala aí parceiro Maloqueiro Bom e sofredor Quantos me chamou de fraco? Quantos me deixou pra trás? Quantos quebraram a cara? Ao ver que eu sou capaz É que esse ano Sei que tudo vai mudar Meus mano Corto nos dedos de fechar Joga o champagne pro alto Deixa eles falar Enquanto com a família Eu vou comemorar Que eu já chorei demais Agora o foguete Que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá É muita fé no pai Que os é pai E não padrasto Ele não falhará E nunca falhará Que eu já chorei demais Agora o foguete Que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá É muita fé no pai Deus é pai E não padrasto Ele não falhará E nunca falhará E nunca falhará E nunca falhará Pega a visão, dá até vontade de chorar, de ver tudo que nós passou Fala aí parceiro, maloqueiro, bom e sofredor Quantos me chamou de face, quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara ao ver que eu sou capaz É que esse ano, sei que tudo vai mudar Meus mano, corto nos dedos de fechar Joga o champanhe pro alto, deixa eles falar Enquanto com a família eu vou comemorar Que eu já chorei demais, agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai Deus é pai e não padrasto, ele não falha E nunca falhará, que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai Deus é pai e não padrasto, ele não falha E nunca falha E nunca falha É o DJ Gême, é o DJ MT É Capzão E logo de manhã, fumei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha, olhei pela janela, cadê minha nave? Os caras levaram uma micha, tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre, cês levam meu pão de cada dia Mais de menos de um dia eu achei Minha nave jogada na mata, sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério, onde o GPS não ligava Num lugar que não entra polícia, fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essas fitas, mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata, sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério, onde o GPS não ligava Num lugar que não entra polícia, fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essas fitas, mas graças a Deus eu achei Mas graças a Deus eu achei E logo de manhã, filmei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha, olhei pela janela, cadê minha nave? Os caras levaram uma micha, tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre, cês levam meu pão de cada dia Mais de menos de um dia eu achei Minha nave jogada na mata, sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério, onde o GPS não ligava Num lugar que não entra polícia, fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essas fitas, mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata, sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério, onde o GPS não ligava Num lugar que não entra polícia, fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essas fitas, mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Pegue sua cabeça e vai Já é sucesso Aquele cara que correu atrás Já é sucesso Aquele que acredita é capaz Já é sucesso Papo reto Já é sucesso Aquele que não olha mais pra trair Aquele que não olha mais pra trair Já é sucesso Aquele que acredita é capaz Já é sucesso Papo reto Já é sucesso Aquele que não olha mais pra trair Já é sucesso Aquele que não olha mais pra trair Eu andei mais de mil km pra ver vocês, mano Eu andei mais de mil km pra ver vocês, mano Libera ele aí, libera ele Moleque é da hora Moleque é da hora Coloca ele no clipe Pega o diretor Vai aparecer no clipe Vamos lá, câmera foi Ação Já é sucesso Aquele que não olha mais pra trair Já é sucesso Aquele que não olha mais pra trair Já é sucesso Aquele que acredita é capaz Já é sucesso Papo reto Já é sucesso Aquele que não olha mais pra trair Já é sucesso Aquele que não olha mais pra trair Como ele não faz pra trair Aquele que não olha mais pra trair Diretamente é Restante Love Fuck E aí DJ Jam Que é o Mandrake, Mandrake na voz É o GM no beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma Dois click no 22Vip Tá de 10 a 0 nas presença VIP Tá com a beleza em dia Essa mocinha é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque As recalcadas já ficam em choque Pras inimigas soltou no bigode Se vim toda pá vai sacar do revólio Mãe então desce no chão Mostra que é disposição Tá turbinada Toda espinada Já conquistou o vilão Mãe então desce no chão Mostra que é disposição Essa mulher turbinada Faz equipada que carro de som Moleca de volta Sorriso perfeito Perse no nariz Tatuagem no peito Seu perfume é carolina e guerreira Sempre onde passa Claro fica o cheiro Na baladeira Mais cobiçada De morena Rosa Sandalha Da pra na carteira De couro Ouro no peito Minha francesa E aí vem maquiada Que ela é minha mandraka Né Tá lá comigo Padre eu não tinha nada Hoje eu tô puno Hoje eu tô prata Merecedora de fé Que ela é minha mandraka Né Tá lá comigo Padre eu não tinha nada Hoje eu tô puno Hoje eu tô prata Merecedora de fé Merecedora de fé Merecedora de fé Que ela é minha mandraka Né Dois cliques Um Juante o VIP Tá de 10 a 0 Nas presença VIP Tá com a beleza em dia Essa mocinha É a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque Fazer calcada já fica em choque Traz inimiga soltou no bigode Se vir toda a farra é sacar do revólver Mãe então desce no chão Mostra que é disposição Tá turbinada Toda espinada Já conquistou o vilão Mãe então desce no chão Mostra que é disposição Essa mulher turbinada Faz equipada que quero de som Moleca de volta Sorriso perfeito Perce no nariz Tatuagem no peito Seu perfume é carolina e rejeira Sempre onde passa Claro fica o cheiro Na baladeira Mais cobiçada De morena Rosa Sandalha da praga Carteira de couro Ouro no pessoal Minha francesa E aí bem maquina Que ela é minha mandraka Né Tava comigo Padra Eu não tinha nada Hoje eu tô puro Hoje eu tô prata Merecedora de fé Que ela é minha mandraka Né Tava comigo Padra Eu não tinha nada Hoje eu tô puro Hoje eu tô prata Merecedora de fé 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 Obrigado.